Gente, vamos cozinhar? Hoje vou ensinar um bobó de banana da terra. Na panela com água e sal, cozinhe 450 gramas de mandioca. Mandioca já cozinhou? Agora bata. Pode ser no liquidificador também, com água. Corte 4 bananas da terra. Em outra panela, 4 colheres de sopa de azeite. Pode ser azeite de dendê também. Doure 1 cebola roxa, 1 pimentão vermelho, 1 pimenta dedo de moça, 4 tomates, as bananas da terra. Não coube na minha panela. Vou trocar. Já aconteceu isso com você? 400 ml de leite de coco. Pitada de sal e misture bem. Pitada de noz moscada e agora a mandioca batida. Já ferveu, finalize com o cheiro verde e desliga o fogo. Olha que delícia! Tchau pessoal, até o próximo vídeo!